Gente, o Natal está se aproximando, né? E aqui em Três Lagoas, há mais de 40 anos, um casal de idosos monta um presépio enorme na casa deles, que é aberto, inclusive, para visitação. Acompanhe a reportagem. Dona Naíra Zambuja está com 72 anos e o seu juvenal tem 82 anos. Eles poderiam estar descansando, desfrutando da aposentadoria, mas não. Fazem questão de montar um presépio gigante na casa em que moram, na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Vila Viana, em Três Lagoas. Mais um ano, né? Eu começo ano, já faz dias que eu comecei e ainda não tenho a previsão minha, pelo menos, que dia 10 de dezembro esteja pronto, mas eu quero ver se consigo antes, trabalhar um pouco à noite, né? Para poder dar conta. A montagem do presépio é feita exclusivamente pelo casal. A dona Nair diz que, apesar de cansativo, não abre mão de montar o presépio, que dá mais vida e alegria na casa. Eu não viajo, né? Não vou viajar. Aí fica aquela casa triste, sabe? Eu já tentei, mas quando eu vejo assim, sem o presépio, parece que isso aqui fica um deserto, uma casa morta, não tem vida. Aí quando nós começamos a enfeitar, né? Aí você olha para o teto, você já vê colorido, já vê que já está animado, né? Enquanto eu não vejo tudo pronto, eu não sou cego. O presépio começou aqui na casa da dona Nair, do seu juvenal, de uma forma simples, ainda num espaço pequeno, e hoje tomou uma proporção muito grande. O presépio é enorme e todos os anos muitas pessoas fazem questão de vir aqui na casa do casal para conferir de perto, para ver como que ficou toda a decoração. Começou pequenininho. Comecei só com José, Maria, né? Só as três pessoas e o menino Jesus bem pequenininho. E os carneiros bem miudinho, assim. Acho que eu te mostro depois, aí que eu vou colocar eles também. Eu vou colocar todos os que eu tenho, vou usar tudo esse ano. E aí eu fui aumentando. Aí eu fui ganhando peça e tem um filho meu mais velho, que ele que me dá, muita coisa ele que me dá. Já tive, já veio pessoas que sabiam se já estava pronto. Eu falei, não, ainda vai demorar, ainda um pouco ainda. Mas graças a Deus vem. Tem vezes que quando dá certo, o padre vem, celebram a missa. A gente faz o terço também, né? Na hora que estiver pronto, eu já convido meus colegas minhas juntos e faz um terço. E aí no dia que vem, que tem um terço que vem o pessoal, vem o terço dos homens, eles vêm. Aí eu faço alguma coisa para eles. Vem criança, pessoa de idade, vem novinho também, moça. Aqui tem dois casais, que eles vieram criança, que a mãe deles trouxe. Agora eles já vieram casados, vieram trazer o neném. Agora esse ano o neném já está grande já, né? Todo ano eles trazem, o neném já está grande. O presépio tem muita história já. É, se for contar história, vai ficar aqui o dia inteiro. Mesmo sendo um trabalho cansativo, o seu juvenal sabe da relevância que o presépio tem na vida das pessoas, principalmente das crianças. Mas é muito importante, é muito alegre. Isso aqui vem muita criança, né? A pessoa, cada criança que chega aqui, que um sorriso de uma criança é muito importante. Para mim representa alegria, né? Alegria, prazer, né? Porque se eu não tivesse prazer, eu não estava ajudando a fazer.